Estou agora aqui em Taipei, capital de Taiwan, ou República, que é Roque, República de China. Bom, em Taipei é uma cidade muito desenvolvida, limpa, a grande maioria dos chineses aqui são bem educados, tem muita gente que fala inglês, o mandarim é o idioma oficial, falam também o taiwanês, mas eu falo também o japonês. E agora estou no memorial do Chiang Kai-shek, até ontem eu pensava que o Chiang Kai-shek fosse um herói, só porque ele combatia o comunismo na China, só que quando ele veio aqui para taiwanês, ele matou toda a nata da sociedade, e Mao Zedong matou a nata da sociedade na China. Então não existe mocinho na história. E aí 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 Vamos ver lá a estapa, o Chiang Kai-shek. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.